João Vieira está a celebrar 20 anos na estrada com um novo projeto. Agora um pouco de lado, mas não enterrados, os X-Wives servem ainda assim de cartão de visita à obra deste portuguense, que em 2002 realizou um sonho. Os X-Wives foram um sonho realizado porque foi o primeiro projeto que fomos assinados por uma editora e tivemos um contrato discográfico. Eu já tinha tido duas experiências antes disso, uma delas em Portugal, depois outra em Londres, e foi à terceira que consegui um contrato com um projeto que já conta com 20 anos. Por isso foi bastante importante, foi um marco muito importante na minha carreira musical. Uma carreira que em 2013 abriu outro capítulo. Mais direcionado às pistas de dança, o White House levou João Vieira para a França. O White House decidi apostar mais no território francês na altura, porque, por experiência própria, eu apercebi-me que não se pode ir a todas, é melhor ficarmos num ou noutro país. Então, fui a um festival, depois fiz um music seminar, um seminário de música também em França, em Paris. Uma das músicas foi a música selecionada para apresentar o MamaFest, que é um festival em França. De 180 grupos, eles escolheram a música que lá estava para passar. Entretanto, meteu-se a pandemia, a distância entre os membros dos X-Wife acentuou-se e, num quarto acompanhado de poucos instrumentos, nasceu Wolf Manhattan, num universo muito particular. Esse universo encaixa muito bem nesta parte do lo-fi das canções, de um gravador de pistas, de um órgão, de uma guitarra acústica, e quis criar esse todo o universo. E depois, além disso, existe também, dentro da capa, aparece um jogo em que se pode jogar, uma espécie de jogo de glória, meets trivial pursuit, em que tem que se responder a uma espécie de questionário sobre as canções, para poder avançar e chegar ao final. E este é um disco que já pode ser jogado em casa. O vinil de Wolf Manhattan já está à venda. Os primeiros concertos acontecem na ZDB em Lisboa, a 20 de outubro, e a 3 de novembro, no auditório CCEOP, no Porto. E o plano de João Vieira passa por exportar o espetáculo para Inglaterra.